no celular, no Brasil cresce o número de moradores em situação de rua, o centro de Teresina, essa matéria dá pra ser daqui a pouco, viu, coloca uma matéria, outra matéria aí, coloca essa matéria daqui a pouquinho que a gente vai preparar, o menino acabou de me informar que a matéria não tá pronta essa aí, dos moradores de rua, coloca uma outra matéria aí, ô Renanzinho, ô Tiaguito Babylândia, é, oi? Sim, é, tu tá me garantindo, tá pronta então a matéria? Pois coloca a matéria dos moradores de rua então, porque o Renan disse que não tava pronta, agora tá pronta, aí sim, vamos ver. Durante e pós pandemia, o número de pessoas em situação de rua cresceu, no Brasil em 2022, a população de rua superou as 281 mil pessoas, esse número representa um aumento de 38%, se comparado a 2019. Em Teresina, estima-se aproximadamente 700 pessoas vivendo nessas condições. Eles estão por todas as partes de nossa cidade, ruas e praças, e a única forma de não perceber a presença deles é olhando Teresina sim, do alto. E foi andando pelas ruas de Teresina que conhecia a história de Rafael, que vive em situação de rua há mais de 20 anos. Uma história que se confunde com a de muitas pessoas que vivem nas mesmas condições. Toda a vida eu fui um cara culto, inteligente, nunca tirei uma nota menos de 8,5, entendeu? É, sou um cara que é extrovertido, conheço muitas coisas, leio muito a Bíblia, sou formado, passei em letras, né? E hoje, enquanto situação de rua, por causa do alcoolismo. Eu passei, já fiz um tratamento, né, em Minas Gerais, que eu sofri em deu de 5 anos, que é o primeiro golo que eu tomei. Aí fui internado em Barbacena, o primeiro que eu fui lá psiquiátrico, né, porque não tinha pra criança na época. Porque meus pais descobriram que eu tava bebendo álcool, aí tirou o álcool, comecei a ver bicho, ilusão, me trancaram num quarto e tudo, aí eu fui internado quando criança, aí depois eu vim sofrendo. Infelizmente, tem muitas pessoas sofrendo, não sou eu, porque muitos julgam, né? Ah, é isso, aquilo, outro. Não, o alcoolismo é uma coisa grave. Bill e Bob fundou, né, o Código dos Anãos pra falar que as tradições, o acidente, eu fiz todas. Mas o primeiro passo que ele dá sou eu, e eu tento, 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 só que tem que ir infelizmente à vontade de se tornar maior, porque as pessoas não confiam mais na gente. A SEMCASP, órgão municipal responsável em assistir esses moradores em situação de rua, tem desenvolvido trabalhos assistenciais para o atendimento direto a estas pessoas. Hoje nós temos acompanhado alguns moradores de rua, ou algumas pessoas em situação de rua, melhor dizendo, em alguns sinais, aquelas placas, pedindo ajuda. Dizer que doutor Pessoa, em 2021, inaugurou, em agosto de 2021, o primeiro centro de valorização a pessoa em situação de rua do Nordeste, o segundo do país. Esse centro é uma política de assistência direcionada especificamente para as pessoas em situação de rua. Além do poder público, religiosos também têm oferecido ajuda, como a casa, a fraternidade ou caminho. Então, muitas pessoas que passam por essa necessidade buscam refúgio aqui em nossa casa, então, mensalmente, a gente ajuda também muitas famílias em questões de cesta básica e outros cuidados, atendimento, pessoas que têm crianças, que precisam de leite, enfim, a gente consegue, dentro da nossa limitação, poder ajudar nesse sentido. Mesmo com tantos anos em situação de rua, Rafael, o nosso entrevistado, deixa bem claro que a única saída só depende de cada um ter um objetivo pós-recuperação. de aceitar e querer um tratamento, uma resposta. Mas a sociedade também nos impede, que vê a gente indiferente. Eu sei que não são muitos, porque aqui na praça nós somos acolhidos por um caso, mas muitos têm oportunidade e não têm. Gente, é muito triste, né? Porque você viu o cara, esse aí, disse que é formado... Você sabe por que, às vezes, as pessoas, elas não encaram o alcoolismo como uma doença e, por muitas vezes, uma doença incurável. Você tem que... O primeiro passo é você querer se livrar do alcoolismo. Em todo vício, se você não quiser, se você não aceitar, você não vai conseguir. Mas, se você quiser, você consegue. Tem até uma frase, ela é muito empregada no AA, que diz o seguinte, evite o primeiro golem. Evite tomar o primeiro copo. Se você ficar sempre com isso na cabeça, tem que evitar tomar o primeiro, porque depois do primeiro desanda tudo. E, às vezes, as pessoas não encaram isso como um problema igual ao do crack, igual ao da maconha, igual ao da cocaína, não tem diferença. A única diferença é que é lícito. E as outras drogas são ilícitas. É só isso. A única diferença que tem.